Música O governador Carlos Massa Ratinho Jr. entregou 156 novos veículos para uso das polícias civil e militar A renovação da frota alcança todas as regiões do estado e faz parte de um plano de modernização das polícias no Paraná Além de reduzir o tempo de uso das viaturas de 10 para 5 anos Até o ano que vem, 90% das frotas da segurança pública vamos trocar É uma meta usada, mas que está no planejamento Ao todo foram entregues caminhões guincho, caminhonetes, automóveis sedã e motos aquáticas Adquiridos com um investimento de mais de 25 milhões de reais da polícia militar e mais de 2 milhões e 700 mil da polícia civil Não é à toa que os números de violência no estado do Paraná tem reduzido drasticamente Todos eles, furto, latrocínio, roubo de carro, homicídio Por quê? Presença da polícia na rua, o sistema de inteligência muito eficiente da nossa polícia civil e da polícia militar E automaticamente muita seriedade Música Música